Música Olá amoras lindas a Lili, como sempre hoje gravando sozinha, né? Fazer o que? Então vamos lá, pedidos, vamos aprender a fazer panqueca da Lili, tá? Eu não vou aparecer muito no vídeo não, acho que só no final do vídeo Então, não sei como é que vai sair esse vídeo Pera aí que meus dedos estão aparecendo, eu vou ter que trocar de mão Pronto, agora sim E vamos começar primeiro pelo recheio, tá bom? Eu separei aqui, eu vou fazer hoje de frango com queijo e presunto O frango cozinhado, tá? E eu passei ele no processador Então ele ficou assim, ó Mas vocês podem desfiar na mão mesmo Eu... a preguiça não deixou, então eu passei logo no processador Queijo e presunto também Eu também passei ele no processador Mas vocês podem passar também no liquidificador, não tem problema Vou então cortar bem picadinho, tá? E... colocar... Então, esse aqui é o recheio É pra onde a gente vai começar a fazer as panquecas Então eu vou passar pro lado de cada fogão Que é onde é que eu vou usar Panela Pegar o óleo Óleo Eu vou botar primeiro os ingredientes Depois eu coloco o frango Eu vou usar também tempero, tá? Como eu falei a vocês no vídeo do... Da quiabada É o não... É o meu tempero Ele é... Eu passo ele no processador, tá? É tomar... É... Né? Alho, cebola, tomate, pimentão Então eu processo tudo E coentro Também que eu coloco Tá? Eu processo tudo e guardo numa vasilha E dura uma semana Tá? E eu uso sempre Então aqui já tá o tempero Vou colocar um pouquinho de corante É... Lembrando que eu já Cozinhei o... Tá ficando escuro A carne ali Tá? Ela cozinhou toda temperada Mas eu vou colocar um pouquinho de sal Porque Maridex fala que fica sem sal Né? Pra ver o que Vou colocar um pouquinho de sal Um pouquinho mesmo Aqui Vai também Um pouquinho de cominho Ou pimenta do reino Tá? Um pouquinho também E então Eu vou misturar Esse recheio aqui E vou ligar o fogo Tá? Pronto Porque eu também liguei a luz da câmera, né? Vamos Refogar Tá? Esse tempero Que eu coloquei aqui Mas vocês podem estar fazendo o tempero do gosto de vocês Deixa ele refogar um pouquinho O meu frango já tá aqui Cozido, temperado, tá? E desfiado Então eu vou colocar ele aqui dentro Mas vocês podem estar fazendo também com carne moída E você tentar gravar sozinha Com Com a panela Se mexendo não dá certo Aqui também nesse frango Eu vou acrescentar Um pouquinho De molho pronto Esse aqui é de hot dog Com um pouquinho mesmo Com o nosso recheio E a panela fica dançando Vai dar panela pro fogo Nossa, que recheio aqui já tá pronto Tá? Vou deixar aqui reservado ele Vou desligar o fogo Tá? Deixar reservado um pouquinho E vamos partir pra massa da panqueca Tá? O queijo e o presunto é por último Mas eu volto Com o recheio pra vocês daqui a pouco Desligar o fogo E vamos pra massa da panqueca Cailane, vem cá! Não help aqui Grave aqui Tira a mão da lente que já tá gravando Assim Sim? É Bom, massa da panqueca A gente vai utilizar Ovos Leite líquido Farinha de trigo Queijo ralado Tá? E o óleo Então Eu vou começar Com o óleo Açúcar Um pouquinho de óleo No máximo eu acho que dá umas Duas colheres cheias de óleo A três Tá? Leite líquido Meio copo De leite líquido Duas colheres cheias de açúcar Olha Colher de sopa De açúcar Vou atacar Três ovos Presta atenção no que você tá fazendo Tá Deu de escoço Três ovos Tá? Queijo ralado Eu vou colocar meio pacote De queijo ralado E a farinha de trigo A farinha de trigo É uma xícara De chá De farinha de trigo Tá? Se eu achar Que a massa ficou Um pouco líquida Eu coloco mais Um pouco de farinha de trigo Se eu achar Que ela ficou grossa demais Eu coloco mais um pouquinho de leite Então Agora aqui É só Misturar Pronto A massa aqui Já tá no ponto Ideal Tá? Mas Eu não gosto dela Assim Muito líquida Então eu vou colocar Mais um pouquinho de farinha de trigo E eu experimentei aqui E ficou um pouco doce Eu que botei mais uma pitada de sal Então eu vou colocar Só um pouquinho mais De farinha de trigo E vou bater Novamente E vou bater Novamente Pronto Tinha essa massa pronta Então ela já deu Uma encorpada Legal aqui Tá? Tá bem mais grossa Do que tava antes E agora vamos passar pra parte de fazer as panquecas Deixa eu limpar aqui Bom, vamos lá agora pra parte da panela Fazer as panquecas Só um pouquinho mesmo de óleo Tá? Pra você untar a panela Só um pouquinho mesmo Pra poder untar o fundo da panela Pra não Grudar a panqueca aqui A minha primeira panqueca Sempre queima ou gruda Não sei qual é o caso Ela sempre queima ou gruda Tá? Deixa eu pegar o suqueiro Pra comer Eu não sei Nem mais no que eu botei O suqueiro Sumiu Não O suqueiro sumiu A panela já esquentou Tá? E agora eu vou colocar um pouquinho da massa Na panela Como eu falei a vocês A minha primeira panqueca sempre queima E eu vou fazendo assim Tá? Girando a panela E assim, ó Até ela dourar Desgudar totalmente Aqui da panela Tá? Tá quase E vamos lá Pra técnica Ó Foi Depois eu mando o Karani Ficar um pouquinho mais de longe Pra vocês Pra mostrar pra vocês Então eu vou esperar Ela A outra parte Então a primeira panqueca fecha Já tá pronta Tá quente Agora vamos pra segunda Vou colocar um pouco mais de massa E eu vou espalhando Tô vendo Até pegar todo o fundo Da frigideira Ficar o tamanho do fundo Da Da frigideira Tá bom? Deixar aí um pouquinho Pra ela cozinhar Pra Se for Com o auxílio De uma colher Eu vou Afastar um pouco Pra ver se já Escolou Tá? Eu vou deixar ela Tostar um pouco mais Porque ficou muito Tio branco Eu não gosto Quando quer que a branca Tô vendo como ela Solta fácil É aquele fiozinho Mesmo de óleo Se você botar muito óleo Não dá certo Deixar mais um pouquinho E agora vamos fazer um desarco Se não cair no chão Dessa vez Amém Vamos lá Um Dois E Três Um Ó Tá dando certo Ó Vindo? Então Tem mais uma Vou fazer mais uma Pra mostrar pra vocês Aquele mesmo processo Não precisa nem colocar Mais óleo Tá? Aquele tiquinho de óleo Que você colocou O suficiente Que eu vou fazer Todas as panquecas No blog Eu vou colocar A medida De todos os ingredientes Tá meninas? E assim Essa quantidade Que eu faço De panqueca Dá mais ou menos Umas Dez panquecas Tá? Dependendo da grossura Que eu fizer Aqui tá bem grossa Vocês veram Dá mais ou menos Dez panquecas E eu vou fazer Mais uma Aqui Pra vocês Verem Se você não conseguir Fazer De virar Elas Pra que é Na panela Você pode Tá usando Uma escumadeira Uma colher Tá? Colocar Embaixo Fazer Essa aqui Tentar pegar Um pouquinho Que é difícil Estou fazendo Com a escumadeira Com a colher E virar Tá? E vir E ajeitar Acho que é a Diana A Diana não consegue Fazer panqueca Não sei porquê Já tentei ensinar Ela não sei quantas vezes Fazer panqueca Ela não consegue Fazer panqueca Ela disse que as panquecas dela Que ela se envolve Se reta toda Com as panquecas E acaba fazendo Um Como é Um empanado De panqueca Melhor Ela É empada não Esqueci o nome Que ela faz lá De panqueca Essa aqui Vai sair um pouco Mais fina Pra Apesar Aí Né? Desmuda aqui Um pouquinho Deixei E jogar Pra cima E vamos agora Jogar pra cima Olha A panqueca Tá vendo aqui Essa aqui Já me Me expressou Já virou bagunça Bom Eu vou terminar De fazer Todas as minhas panquecas E na hora Eu vou fazer O recheio Quer dizer O recheio Tá pronto Se for fazer O molho Eu volto Tá Pra mostrar A vocês Como é Que eu vou fazer O molho Então Tá daqui a pouco Bom meninas Panqueca pronta Agora Vamos Pro molho O molho Eu sempre gosto De colocar Também Um temperinho Pra ficar Mais gostoso Né? Porque Esse molho De hot dog Não tem gosto De nada Eu não gosto Muito dele Mas como foi Caelane Que comprou Ela trouxe Errada Então vamos lá Coloquei aqui Um Óleo Um pouco de sal Um pouco de cominho Tá Minhas Eu vou colocar Também um pouquinho De ketchup E esse ketchup É horrível É daquele Que fica A roda Tá Resolgando Só pra resolgar E agora Eu vou colocar O molho Esse aqui É o molho pronto E esse aqui É o de hot dog Geralmente Eu compro O molho pronto O de A bolonhesa Ou O soco Da macarronada Certo Ou a parmegiana Mas O salão E trouxe O errado Eu acabei Sujando A minha mão Então vamos lá A gente espreme Aqui a embalagem Toda Tá Vou passar Uma água Rapidamente Eu sujei Minha mão toda O senhor Quando senta Certo Misturamos Aqui O nosso Molho Deixamos Ele ferver Um pouquinho Pegar o gosto Do tempero Eu vou acrescentar Um pouquinho De água Porque ele Tá Descarregado Como é que eu posso dizer Ele tá Meio grosso Então eu vou dar um pouquinho De água Só Tá Vou esperar Pra ferver Assim que ele ferver Eu volto Pra dar continuidade Num Num vídeo Tá Então Só uns minutinhos Então meninas O molho pronto E agora Vamos montar A panqueca Eu vou colocar Um pouco Do molho Aqui na nossa Forma A salvecer A receita A receita Da panqueca Rendeu 10 panquecas Então Coloca um pouquinho De molho Aqui no fundo Da forma E agora Vamos para a montagem Da panqueca Nosso recheio Tá aqui E eu vou colocar O queijo E o pesunto Agora Aqui dentro Misturar Queijo O pesunto Misturado Vamos lá Da nossa Panqueca Vou tirar Essa daqui Que deu errado Então ela ficou assim Bom Pegamos a panqueca Colocamos Uma colher Presta atenção Galane Uma colher De recheio Espalhamos Eu venho Coloco Mais um pouquinho Não coloque Muito o recheio Senão não dá Para você Fechar A panqueca E ó Vem Enrolando A parte De baixo A parte Que eu fechei É que eu coloco Aqui Assim Novamente Algumas Panquecas Ficaram Grossas As outras Ficaram Mais Fim Tá Mas Não tem nada Não Fica bom Do mesmo jeito Certo Eu vou Depositando Aqui Desse jeitinho Vou fazer mais uma Para vocês verem E assim Eu vou fazer Gratuitamente Tá Até Fechar Toda a bandeja Vamos fechar Toda a bandeja Pronto A panqueca Eu arrumei Assim Deixa eu mandar Para a gente Chegar um pouquinho Mais Para ver Eu arrumei Ela assim As Dez panqueca Deram aqui Mas vocês podem Botar uma forma maior Mas eu gosto De fazer E agora Vamos De molho Tá Coloca O molho E eu Coloco Gosto Bastante De molho Quem gosta De molho Branco Fica Bom Também Com molho Branco Essa mesma Massa Da panqueca Vocês podem Fazer Panqueca Doce Tá Eu gosto De comer Com leite Conectado Fica Uma Maravilha Com doce De leite Também Então Ela fica Assim Bem vermelhinha Tá Bem Chequinha Coloca Aqui em casa Que já está com o fundo Uhum Coloca Queijo ralado Agora E vou levar Ela um pouco Com o fundo Só para derreter O queijo Então Eu não quero aparecer Não Então aqui a panqueca Pronta Só vai para o forno E daqui a pouco Eu volto Para vocês Para finalizar O vídeo Mostrando Como é que Ficou Por Dentro Tá Então Até nós Voltamos E eu agora Apareci No final Do que Tá E Minha panqueca Já está pronta Acabei de tirar do forno Eu vou mostrar E vou mostrar a vocês Como é que está Por Dentro Para poder finalizar O vídeo Deixa eu virar meu visor Né E vamos ver Aqui a panquequinha Acabou de sair do forno Tá Com vocês Fica assim Ó Eu vou pegar aqui Essa aqui de cima Tá Pegar com cuidado Para ela não abrir Colocar no prato Acompanhamento Da minha panqueca É Um macarrão Tá Bom Deixa eu ver Se eu acho Aqui Tá Aço Só para mostrar a vocês Como é que ela fica Tá Pegar a faca Cortar E fica assim Ó Mandando para ver Ó Que beleza Deixa eu cortar aqui Fungar Vem Recheio Né Coisa boa Então O acompanhamento Da minha panqueca É macarrão E eu vou colocar O almoço Do povo aqui em casa Né E vou almoçar Então espero que tenham gostado Mais um vídeo Das Panqueca e da Lili Você pode estar fazendo com carne moída O molho Pode ser um molho branco Ou só com frango E Não Não E eu esqueci Da minha melhor Ou pode fazer com a mesma massa Panqueca doce Com coco Com coco Com beijinho Um brigadeiro Um doce de leite Ou com qualquer outra coisa O pessoal já tá aqui Já Outro aqui na mesa Jogando Tá ali Esperando o almoço Então Vemos almoçar E até o próximo vídeo Vamos cozinhar Lili vai pra cozinha Então Beijinho 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 Beijo Beijo